Viva sonhos extraordinários. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Salmos 40, versículo 5. Você tem um sonho como uma convicção dentro do seu coração, tão forte que você sabe que vem de Deus? Esse sonho parece tão grande que você até diz para si mesmo, isto não é para mim. Eu sou pequeno demais, inexperiente demais. Alguém por aí é mais talentoso do que eu. No entanto, os sonhos de Deus para você são sempre maiores do que você possa imaginar. É do agrado de Deus usar pessoas, pessoas comuns para fazer o incomum. Eu creio que Deus glorifica a si mesmo através da sua vida. Então, meu amigo e minha amiga, você nasceu para uma vida de favor e de milagres marcada e selada para o extraordinário celestial. Com Deus tudo pode mudar. Seu trabalho, algumas circunstâncias, seu casamento, seus filhos, suas finanças. Começa a ver o futuro através através dos olhos dele. Vamos orar juntos. Deus, eu te agradeço pelos seus sonhos extraordinários para mim. Obrigado por me lembrar que eu nasci para viver uma vida de favor e de milagres. Eu espero ansiosamente em grandes expectativas pelo meu futuro. No seu nome eu te peço que Deus te abençoe e muito obrigado por existir. Amém.